Se vocês quiserem me perguntar, joguem no chat, tá? Porque eu estou também ouvindo a reunião do CEP pelo fone. Pessoal, então, boa tarde. A gente vai dar início ao último assunto antes da nossa P1 que arremata tudo o que a gente aprendeu até agora, né? Então, a gente aprendeu que, em primeiro lugar, em primeiro lugar, quando a gente trata de sistemas de escoamento, a gente viu que nós não tratamos de fluidos ideais. A gente viu que os fluidos, quando eles escoam pela parede de tubulação, eles perdem energia, tá? Delta H ou HF, depende da nomenclatura, né? Eles perdem energia da forma de perda de carga unitária ao longo da tubulação, né? Então, há perda de energia em todo o tipo de escoamento. Então, acaba tendo aí uma perda de energia hidráulica por conta do atrito com a parede de tubulação. E aí, a gente viu os tipos de escoamento, que ele pode ser turbulento, pode ser rugoso, pode ser escoamento em ambiente de escoamento liso, né? Por conta dos enquadramentos de escoamento pelo número de reios. A gente aprendeu técnicas para calcular essa perda de carga unitária, destacando elas a fórmula de Darcy, que também é conhecida como fórmula universal. Ela tem várias configurações, mas uma das principais dela pode ser 0,0827, fator de atrito, vazão ao quadrado, diâmetro à quinta. Uma forma de calcular a perda de carga. E a gente conversou que esse f, ele pode ser calculado pelo diagrama de Mood, ou por tabelas, valores tabelados, ou por equações, né? Com uma equação de Blasius para tubos lisos, como tubos de PVC. E nós vimos a equação de Haas em Williams, que é uma equação oriunda de dados de tratamento estatístico, e ela tem essa configuração aqui, vazão elevada a 1,085, né? Coincente de Haas em... Coincente de Robosidade de Haas em 1,085, e diâmetro a 4,087. Então, são fórmulas para que eu calcule a perda de carga das tubulações em metro por metro. A gente já conversou que isso quer dizer o quê? Quantos metros de coluna d'água são perdidos pela turbulência ao longo do escoamento laminar. Então, a gente já viu esses dois aqui. A gente viu também, nesse caso, a gente viu que as perdas de carga não se dão somente nas tubulações. Elas se dão nas peças especiais. E aí, essa perda de carga localizada, vou chamar de ΔHL, ela pode ser calculada por K, é um fator que depende da peça, e é tabelado, em função da energia cinética do fluxo. Então, essa é uma forma de cálculo de perda localizada, e nós temos também a forma de cálculo da perda localizada pelo método dos comprimentos equivalentes, aonde eu transformo as peças em um comprimento equivalente de tubulação linear, para que eu possa, então, achar um L equivalente e somar ao L real da tubulação, para que eu tenha um L total, para poder aplicar esse L total na equação de perda de carga. L total. E a gente também viu as condições para quando eu preciso fazer o cálculo das perdas de carga localizadas. É lógico que se o exercício pedir, você é obrigado a calcular as perda de carga localizadas. Então, para que a gente viu tudo isso aqui? A gente viu tudo isso aqui para chegar nesse momento e nós trabalharmos com condições de escoamentos aplicados em ambientes, a situações da engenharia ambiental, da engenharia sanitária ambiental. Então, nesse momento, nós vamos falar de escoamento forçado. A gente já sabe o que é o escoamento forçado, mas a gente vai estar tratando de escoamento forçado em regime de funcionamento, de escoamento permanente, todas as implicações do que a gente trata de escoamento permanente. E vai estar sobre regime quase permanente, que são situações em que a perda de água ao longo da tubulação, como se ela tivesse uma série de furos. Por exemplo, pode ser representado por isso uma rede de distribuição de água normal, em que você tem uma rede principal e você tem a saída de água para as residências que entram nos cabaletes. Então, a vazão que entra montante não é a mesma vazão que eu vou encontrar na jusante do tubo, porque a vazão vai saindo ao longo da rede de distribuição para atender as casas. Então, a gente vai ver essas condições. Mas antes de a gente falar disso, desses sistemas hidráulicos aplicados, a operação, é importante a gente falar aqui o seguinte, nesse momento, nós vamos falar de escoamento forçado, mas é escoamento forçado por gravidade. É por gravidade. Eu não estou empregando nesse caso aqui bombas hidráulicas. Eu estou falando que o fluxo sempre vai se dar do reservatório mais alto para o reservatório mais baixo. Então, o fluxo vai se dar sempre nesse sentido, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, é escoamento forçado, mas é um escoamento forçado por gravidade. E nesse cenário, a gente vai fazer as nossas análises. Então, partindo dessa premissa, e lembrando do que a gente já viu em fenômeno de transporte 1, e na primeira aula, referente às condições de energia do sistema, ao que vai empregar energia ao sistema, nós temos uma relação nesse ambiente de escoamento forçado. Forçado, quando eu digo forçado, quer dizer o quê? Toda a tubulação está cheia de água. Então, toda a tubulação está cheia de água. Não é escoamento mínimo. Trata-se de escoamento forçado, só que por gravidade. Ou seja, vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Estou reforçando isso. Então, nessas condições, a gente vai ter os seguintes planos de carga absolutos. Aqui, a gente está representando, de maneira esquemática, Bernoulli. Pressão, posição. Não vou nem escrever mais aqui, gente. Porque já falando disso nas duas aulas anteriores, é carga de pressão, carga de posição, energia cinética. A gente está discutindo aqui esses componentes. E aí é o seguinte, nessas condições da energia de Bernoulli, se a gente estivesse tratando de fluidos ideais, não tivesse atrito uma tubulação, toda a energia do sistema, ela continuaria aqui no plano de carga efetivo. O que quer dizer isso, professor? Nesse plano de carga efetivo, seria como se eu não tivesse perda de energia nenhuma. Ou seja, fluidos ideais. Eu não teria o ΔH. E aí, as maneiras de calcular o ΔH, a gente já discutiu. Só que é óbvio que eu tenho atrito da tubulação. Então, na realidade, eu vou ter a condição da linha de carga piesométrica, ou piesométrica efetiva, que é a linha de carga efetiva. Ou seja, é o que efetivamente eu observo na tubulação, quando eu vou medir pressão por algum tipo de equipamento, como que a gente tem um laboratório de hidráulica, um manômetro de pressão, que ele é eletrônico. E aí, quando eu instalo ele em qualquer ponto da tubulação, ele vai fazer menção a esse nível aqui, esse nível vertical. Então, a linha de carga piesométrica, o que ela é, na verdade? A linha de carga efetiva, ou a linha de carga piesométrica efetiva, ele é o quê? Ele é o plano de carga efetivo, menos o ΔH, menos o que está sendo perdido de energia ao longo da tubulação, por conta do atrito. Então, a linha de carga efetiva vai ser o plano de carga efetivo, menos o ΔH, que é a energia que se perde no sistema. E como a gente está falando de reservatórios abertos, se eu não tiver redução e ampliação na tubulação, a gente vai discutir isso agora, o plano de carga efetivo, ele basicamente começa e termina no nível de água dos dois reservatórios. Então, eu posso traçar uma linha inclinada, ligando os dois níveis dos reservatórios, e isso daqui vai me dar o ΔH total do sistema. Isso aqui me acócula, que me dá a diferença de nível de água dos reservatórios, ela vai me dar o ΔH total do sistema. A gente também já discutiu isso anteriormente. Ok? Bom, posto isso, sabendo dessas condições, a gente tem alguns bônus, assim, umas garantias adicionais para garantir que o fluxo vá no ponto de maior energia, ou seja, no ponto mais alto geometricamente, para o ponto de menor energia, que é o ponto mais baixo geometricamente. mas isso vale para a análise dos reservatórios, para o nível de água dos reservatórios. Porque, por exemplo, se eu analisar aqui o ponto A e aqui o ponto B, atenção, o ponto A, ele geometricamente, a posição Z dele, a posição geométrica, o nível de, a altura que ele está em relação ao nível do mar lá em Bituba, Santa Catarina. O nível em A aqui, ele está mais, a cota geométrica em A está abaixo da cota geométrica em B. Ele está abaixo, geometricamente falando. Só que quando eu analiso a linha piesométrica, a linha piesométrica, a linha piesométrica, que é uma função direta do nível do reservatório menos a perda de carga na tubulação até esse ponto, aqui eu tenho, aqui eu vou ter um, aqui eu tenho um delta H, aqui eu tenho um delta H A, e aqui eu tenho um, aqui eu tenho um delta H B. Isso vai me dizer o seguinte, nesse ponto aqui, a cota piesométrica em A, ela é maior do que a cota piesométrica em B. Ou seja, a energia é maior no ponto A do que no ponto B. Então, mesmo nessas condições aqui, desse diagrama que a gente está vendo agora, mesmo que o ponto A esteja em um ponto mais baixo, geometricamente falando que o ponto B, geometricamente estou falando nível, lá da topografia, levantamento, plano e altimento, mesmo que em relação ao nível do mar, esse ponto esteja mais baixo que o ponto B, na configuração do reservatório, o fluxo não vai de B para A, o fluxo vai de A para B, porque o que manda aqui é a energia disponível, e a energia disponível no ponto A, ela é maior do que o ponto B. Por quê? Porque em relação ao nível do reservatório, e analisando a perda de carga ao longo da tubulação, essa configuração vai chegar em uma configuração que a cota piesométrica em A, ela vai ser maior do que a cota piesométrica em B. Então, o fluxo nessas condições vai de A para B. Então, nessas condições aqui, eu posso dizer, por exemplo, que o reservatório A abastece o reservatório B. Se o reservatório A, o nível de água no reservatório A, estivesse abaixo do nível de água no reservatório B, quer dizer que B ia abastecer o reservatório A. Isso é passível de leitura, gente. Então, tem que ler o capítulo para digerir essas informações. Mas o importante é lembrar que o escoamento se dá por gravidade, o fluxo acontece por gravidade, e na tubulação, ele sempre vai do ponto de maior energia para menor energia. Nessas condições, a gente tem o seguinte, esses dois planos de carga são os principais que eu passei para vocês. O plano de carga efetivo e a linha de carga efetiva. Essas são as principais. Quando o reservatório é aberto à atmosfera, e aqui, quando o escoamento se dá por gravidade, o reservatório tem uma superfície exposta à atmosfera, eu tenho um bônus, eu tenho um plus de energia que eu só vou utilizar em situações de emergência. Aquela massa líquida, essa coluna de água aqui, ela está exposta à atmosfera. Então, a atmosfera exerce pressão sobre essa massa líquida. De quanto que é essa pressão, professor? Essa carga de pressão absoluta aqui, ela é da ordem de 10,33 mca. Então, quer dizer que, em relação ao plano de carga efetivo, esse plano de carga efetivo aqui, ele é estabelecido pela equação de Mey, ou, perdão, por Bergogli, esse plano de carga efetivo, ele é toda a conjunção de pressão, posição e cinética. O plano de carga efetivo. Se eu pegar, por exemplo, esse sistema aqui com o plano de referência de análise, esse aqui, aqui é meu plano de referência. Aqui eu vou ter aqui eu vou ter um Z, que é a posição, e aqui eu vou ter pressão e posição. Então, esse plano de carga absoluto, ele vai ser igual à equação de Bergogli. Então, vai ser cinética mais posição mais pressão. Isso aqui é o plano de carga efetivo. e ao longo da tubulação, ele vai perdendo delta H. Mas, aqui, nesse momento, nessa situação, a energia aqui, nesse ponto aqui, vou chamar ele de ponto X, ele é plano de carga efetivo máximo. máximo, tá? E aí, a esse plano de carga efetivo máximo, reservatório estando livre à atmosfera, eu tenho um acréscimo de 10,33 MCA. Tá? Isso daqui me permite traçar o plano de carga absoluto. Tá? É o meu bônus, é o meu plus, é a minha sobrinha de segurança para garantir que o fluxo vá do ponto de maior energia para menor energia. Tá? Em função da pressão atmosférica sobre a massa líquida. Tá? E aí, da mesma forma, o plano de carga absoluto, ele vai perder energia na tubulação por conta da turbulência. Então, o plano de carga absoluto menos o ΔH, ele vai dar origem à linha de carga absoluta. Tá? Ou da mesma forma, o ponto da conta piesométrica em qualquer ponto, para mim, chegar no valor da linha de carga absoluta, é só somar mais 10,33. Então, em qualquer ponto da tubulação que eu calcular a conta piesométrica, se eu somar 10,33, eu chego à linha de carga absoluta. Tá? Pra que servem essas linhas, professor? Pra que servem tudo isso? Porque você está gastando tanto tempo em explicar isso pra mim. Pelo seguinte, primeira coisa, o ideal, a condição ótima, é essa que vocês estão vendo na tela. que toda a tubulação de vocês, toda ela, esteja abaixo, todos os pontos da tubulação. Imagina a distribuição numa rede, numa cidade como Dourados. O ideal é que todos os trechos da tubulação estejam abaixo da linha de carga piesométrica. Tá? Então, o ideal é que toda a tubulação esteja abaixo dessa linha aqui. tá? Esse é o ideal. É a situação ótima. A gente espera que isso esteja acontecendo. E o que que é ideal, professor? O ideal é que na prática toda a tubulação esteja pelo menos quatro metros abaixo da linha de carga efetiva. Tá? Que é a linha de carga que efetivamente é uma função direta do nível do reservatório. Então, o ideal é que essa condição aconteça. Se a gente conseguir fazer com que isso esteja acontecendo, por que que essa situação é a mais importante? Por que os cálculos de Hasen, os cálculos de Mene, eles são válidos. Eles são a vazão calculada vai ser igual à vazão real se eu tiver na situação um. Ok? Se eu não tiver na vazão um, dificilmente, e aí eu vou mostrar as outras situações para vocês, dificilmente a vazão que eu calcular por Hasen ou pela fórmula universal ela vai ser igual à real quando o sistema estiver funcionando. Tá? Então, eu dimensiono para o sistema funcionar. E dimensionar para o sistema funcionar, o ideal é que toda a tubulação esteja pelo menos quatro metros abaixo da linha piesométrica para que a vazão real seja igual a calcular. Nessa situação eu preciso ter pontos de ventosa e pontos de descarga. Para que serve ventosa e descarga? Explicarei. Aqui, vamos imaginar que aqui eu precise trocar esse trecho de tubulação. Tá? Eu quero trocar esse trecho de tubulação. Furou! Eu preciso trocar. se eu fechar vamos imaginar que aqui tem um registro. Aqui tem um registro, aqui tem outro registro. Se eu fechar o registro no ponto A e no ponto B para trocar essa tubulação aqui ela vai estar cheia de água. Eu preciso esvaziar essa linha de escoamento forçado. Eu preciso tirar a água para trocar o tubo. Para fazer isso eu abro o registro nos pontos mais baixos porque a água ela vai escoar por gravidade do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, em todos os pontos baixos da tubulação que a água não der para voltar para o reservatório sozinha eu preciso ter um ponto para descarregar essa água para poder dar manutenção. Então, nos pontos baixos da tubulação eu instalo uma válvula de descarga. Nos pontos altos de tubulação na corcola de cabelo na parte de cima nesses pontos de alta eu preciso instalar uma ventosa. Por que eu preciso instalar uma ventosa? O que é uma ventosa professor? Ventosa é um tipo de equipamento que permite escape de ar para a atmosfera. Ele permite que o ar acumulado naquela região que é um ponto alto permite que o ar escape e não saia a água só saia o ar. Por que isso é importante professor? Porque é o seguinte quando eu tenho uma tubulação com escoamento forçado toda a tubulação está preenchida por água. Só que é normal nos pontos de alta acabar formando microbolha de água e essas microbolhas de água elas acabam acumulando nos pontos mais altos da tubulação por questão de funcionamento dos gases. Então o ar vai acumular nesses pontos altos. O ar vai acumular e vai formar com o tempo uma bolha de ar bem grande. E essa bolha de ar bem grande ela diminui a vazão. se você pensar que vazão é velocidade por área se eu diminuir a área e a vazão continua constante a vazão que passa por essa tubulação ela vai diminuir. Aqui para dimensionamento a gente considera a vazão uma constante mas operacionalmente na prática se eu diminuo a área molhada diminui a vazão. para manter a mesma vazão com a menor área eu tenho que aumentar a velocidade. Para aumentar a velocidade eu tenho que aumentar a altura de água do reservatório. Eu tenho que aumentar o nível de água do reservatório. Então é uma situação que eu não quero até porque o reservatório são aqueles reservatórios que vocês encontram na cidade inteira aqueles de concreto elevado. Então eu não quero isso. ele já está construído lá. Então o ar diminui a vazão e o pior aquele vídeo que eu mandei para vocês no grupo lá. Quando há cumulo de ar se tiver golpe de arete na população eu vou explicar o que é golpe de arete hoje o ponto de rompimento vai ser aqui. o ponto de rompimento vai ser aí. E aí eu vou explicar por que das condições de ar. Mas a ventosa é importante para garantir o escape de ar da população nas partes altas. Quando é que eu vou instalar uma válvula de ventosa professor? Eu tenho condições para instalar a válvula de ventosa e aí eu vou mostrar para vocês na sequência também. situação dois. Qual é a situação dois de alimentação de reservatórios? É quando as duas tubulações do R1 e do R2 o nível da tubulação ele coincide exatamente com o nível de água. Nessas condições aqui o ar entra na tubulação então essa tubulação aqui ela não funciona como conduto forçado ela funciona como conduto livre. não é uma situação muito indicada se você quiser manter o funcionamento por escoamento forçado então nessa situação o escoamento é escoamento livre então quando a tubulação ela é a tubulação que está muito próxima do nível de água vai entrar ar na tubulação uma grande quantidade de ar nesse caso aqui se eu olhar a tubulação olhando a tubulação aqui ela vai funcionar com água só uma parte dela essa parte aqui vai estar exposta ao ar então o escoamento é livre a pressão interna da tubulação ela não é um escoamento forçado a pressão interna da tubulação é a mesma do reservatório ou seja é a pressão atmosférica é escoamento livre é outra história é o último capítulo que a gente vai estudar então aí eu vou aplicar outro tipo de equacionamento para calcular dimensionamento de tubulação é outra história situação 3 a situação 3 é quando uma parte da tubulação em qualquer local uma parte da tubulação ela passa a linha de carga efetiva essa situação ela deve ser evitada sempre que possível sempre que possível tá por quê porque favorece a formação de vou descer aqui porque ela ela favorece a formação de ar nesse ponto aqui eu posso ter situação de formação de bolha de ar tá se eu colocar uma ventosa para escape de ar aqui a ventosa vai ser com funcionamento eficiente pode reduzir vazão ela pode funcionar como ela pode funcionar como sifrão o que quer dizer isso professor vamos imaginar que esse reservatório esvazia tá se ele esvaziar vai entrar ar aqui depois que esse reservatório encher de novo pode acontecer do fluxo não ir de A para B porque aqui pode ter bolha de ar impedindo o fluxo que ele forme o fluxo de A para B então aí é necessário escorva o que é necessário escorva é tirar esse ar da tubulação aqui mecanicamente para poder garantir o fluxo de A para B tá então essa situação ela não é ideal tá ela ainda é aceitável por quê porque aí lembra aquilo que eu falei para vocês das sobras lembrem das sobras quando eu falei das sobras olha aqui a tubulação ainda está abaixo da linha de carga absoluta que é aquele nosso bônus o bônus bônusinho bônusinho da atmosfera então mesmo com todos aqueles problemas o fluxo ainda vai do reservatório um para o reservatório dois tá porque ele ainda está abaixo da linha de carga pisométrica absoluta ou seja quer dizer que a cota pisométrica em A ainda é maior do que a cota pisométrica em B então o fluxo aqui vai de A para B e o reservatório R1 abastece R2 situação 3 situação 4 tá essa situação ela ela é o penúltimo caso de criticidade tá a tubulação ela passa a linha de carga absoluta se ela já passar a linha de carga efetiva a gente já tem um problema que é a situação anterior é o traçado 3 quando ela passa a linha de carga absoluta aí a gente tem um problema sério eu já tenho um problema seríssimo qual o problema eu vou ter problema para calcular a vazão as equações de Hasen as equações de Darcy elas não se aplicam para essa situação 4 a vazão é imprevisível o reservatório 1 ainda abastece o reservatório 2 tá mas a situação é muito mais crítica tá por quê porque vai acontecer aqui o seguinte gente ele vai vai ter uma parte dessa tubulação aqui que ela vai acabar funcionando como vertedor a gente vai ver ainda o que é vertedor mas vertedor é o que vertedor é um dispositivo de medição de vazão que é a altura de água que é o NA o vertedor ele mede vazão uma parte dele a parte superficial dele é livre à atmosfera então aqui nesse momento nessa tubulação quando ela passa a linha de carga absoluta eu ainda posso ter fluxo de R1 para R2 mas se o R1 esvaziar vai dar um trabalho danado reestabelecer o fluxo tá como é que eu escorvo isso aí professor ué como é que você tira um milkshake de um copo de milkshake de dentro do copo com canudo sucionando de alguma forma escorvar aquilo que você está fazendo tomando suco com canudo é chama escorva tá eu tenho que sucionar esse ar de lá o termo técnico aqui na engenharia é escorvar então eu tenho que tirar o ar de lá de dentro aqui é muito mais trabalhoso e aqui no ponto T que é o ponto mais alto da tubulação ele vai funcionar como vertedor então o pedaço dele vai funcionar como escoamento livre e as nossas equações aqui se já no caso 3 que é passar a linha de carga efetiva mas está ainda em relação a carga absoluta ele ainda tem fluxo mas a equação já não é tão não está tão certinha aqui piorou as equações não se aplicam tá mas eu ainda tenho o fluxo de A para B tá uma solução seria ou elevar o nível de água do reservatório ou abaixar essa tubulação aqui para baixo da linha no mínimo para baixo da linha de carga absoluta se nada disso for possível eu vou colocar uma elevatória no ponto mais alto aqui tá situação 5 tá situação 5 critiquíssima como a gente diz aqui ainda olha só na situação 4 eu ainda estou eu estou acima da linha de carga absoluta mas eu ainda estou acima do plano de carga efetivo o que quer dizer isso quer dizer que eu ainda estou abaixo do nível de água do reservatório mais alto tá então isso que me garante ainda o fluxo de A para B tá aqui na situação 4 então eu ainda estou abaixo do nível de água do reservatório de montante então por isso eu ainda tenho o fluxo de A para B agora na situação 5 temos um problema seríssimo porque na situação 5 a tubulação ela em algum momento dela ela passa o nível de água do reservatório tá ela passa o nível de água do reservatório então na situação 4 o fluxo ainda vai espontaneamente do reservatório 1 para o reservatório 2 nessa situação da tubulação 5 ferrou tá ferrou porque o fluxo dificilmente vai do R1 para o R2 o R1 mais alto o R2 mais baixo o fluxo aqui vai forçado tá eu preciso para que comece o fluxo ele não ele não começa espontaneamente não começa para começar a vazão de R1 para R2 só começa com escorva eu tenho que tirar o ar da tubulação aqui nesse momento tá para começar a ter fluxo quer um exemplo para isso não sei se é da geração de vocês mas aquela história de roubar gasolina de pleno de gasolina quando você dá aquela sucionada na tubulação para tirar da boca e colocar no reservatório que tá mais baixo do que o nível do tanque de combustível mas um pedaço da tubulação tá mais alto do que o nível de combustível dentro do tanque de combustível então é necessário escorvar para começar a ter fluxo então é o mesmo caso de fazer forças de combustível antigamente dava hoje não dá mais então é necessário fazer esse essa retirada de ar para ter fluxo por que que isso é possível gente isso só é possível porque e somente porque porque e somente porque apesar de eu estar acima do plano de carga efetivo eu ainda tenho a pressão atmosférica que sobra para mim tá como eu tenho eu tenho a sobra da linha de carga absoluta para garantir que o fluxo vá de R1 para R2 tá mas é uma situação crítica que não deve acontecer nos projetos tá ela não pode ocorrer mesma coisa eleva o nível de água do reservatório ou abaixa a tubulação se nada disso for possível colocar um abono situação 6 tá essa daqui aquela não era penúltima aquela era antepenúltima essa aqui é a penúltima aqui na situação 6 a única coisa que salva o fluxo é o plano de carga absoluto é aqueles 10 metros por na água da pressão atmosférica então aqui nessa situação é muito similar ao caso da tubulação sim só que aqui a escorva ela tem que ser mecânica tá eu tenho que usar bomba por quê? porque sempre vai entrar ar na tubulação quando a tubulação passa a linha de carga absoluta eu tenho a pressão eu tenho a pressão atmosférica sendo superada pela pressão interna da tubulação então o que acontece nesse momento eu vou ter sempre formação de ar nesses pontos que passam a linha de carga absoluta então aqui o fluxo só vai de R1 para R2 quando eu fizer a escorva mecânica eu vou ter que ter uma bomba aqui eu vou ter que ter uma bomba aqui eu vou ter que ter uma bomba aqui representada pelo triângulo e essa bomba ela vai succionar a água do R1 e aí depois ela vai para o gravidade forçado mas por gravidade para o R2 então aqui de R1 até o ponto A eu vou precisar escorvar então tem que ter uma bomba ou uma bomba aqui para mandar para bombear até o ponto A uma bomba aqui para mandar até o ponto A ou uma bomba no ponto A para puxar do reservatório até ele então na tubulação 6 eu não tenho jeito eu tenho que puxar a vazão do reservatório até o ponto A aqui eu preciso succionar com uma bomba ou bombear logo na saída do reservatório para garantir fluxo e a situação precária a situação sobre a qual não tem escoamento quando a tubulação em algum ponto dela ela passa o plano de carga absoluto galera aqui no ponto A o fluxo o fluxo não se dá não se dá por gravidade do R1 a A tá quando eu passo esse plano de carga absoluto não tem jeito o escoamento por gravidade do R1 para o R2 não acontece nessa situação aqui quando eu passo o plano de carga absoluto que é o nível do reservatório mais 1033 aqui no ponto A o escoamento R1 A só por bomba não tem jeito tá ele não vai em hipótese nenhuma por gravidade tá e aí de A para R2 de A para R2 aí ele vai por gravidade tá então nessa situação cede quando a tubulação passa o plano de carga absoluto não tem jeito tem que botar uma bomba ou uma bomba na saída do reservatório para bombear até o ponto A ou uma bomba no ponto A para succionar para escorvar a água do reservatório 1 para depois ela ir para gravidade para o reservatório 2 então são essas as três situações de funcionamento de reservatório tá a gente estuda isso por quê? porque na sequência depois da prova de bombaamento a gente vai estudar redes de redes de distribuição e esses conceitos são fundamentais para vocês quando da prática do projeto da execução desses sistemas tá algumas informações para vocês começarem a ter uma magnitude de o que que é uma vazão rápida e o que que é uma vazão o que é uma velocidade alta e o que é uma velocidade baixa na uma tubulação tá as tubulações hoje elas estão preparadas para aguentar velocidades aí de até 5 metros por segundo tá em escoamento forçado em geral até 5 metros por segundo na média é o que é é o que as tubulações têm aguentado aí tá essa velocidade máxima velocidade máxima serve para quê? velocidade máxima serve para garantir a integridade da tubulação para que ela não arromper com a pressão interna então velocidade máxima serve para isso tá velocidade máxima ela serve para garantir a integridade da tubulação a velocidade mínima tá essa aqui é a máxima a velocidade mínima ela serve para garantir o que? para que não haja deposição na rede para que não haja deposição de materiais na rede que materiais professor? por exemplo a água tratada ela tem cloro e tem flúor se a velocidade na rede de distribuição for menor do que 0,6 metros por segundo esse cloro ele vai decantar na rede ele não vai chegar na caixa dada tá então eu eu preciso garantir que tenha transporte do cloro e do flúor para chegar na residência no caso da rede de esgoto eu tenho eu tenho sólido sedimentado seja massa fecal ou seja areia se a velocidade for menor do que 0,5 0,6 metros por segundo a areia vai sedimentar se a areia sedimentar eu vou diminuir a área molhada se eu diminuir a área molhada o que acontece? se a vazão for uma constante eu vou aumentar a altura de água esse escoamento livre depois eu raciocino isso é outro momento então se a velocidade for menor do que a mínima eu vou ter deposição de material nas redes eu não quero isso então as velocidades mínimas servem para evitar deposição de material na rede e a velocidade máxima para garantir a integridade física da população então eu tenho esses intervalos entre 0,5 e 0,6 de velocidade mínima então isso é uma velocidade baixa e eu tenho velocidades máximas entre 5 metros por segundo para condutos forçados e entre 3,5 metros por segundo para redes de esgoto a ZV do metro propõe esse equacionamento para estabelecer a vazão máxima de uma rede em função do seu diâmetro para a rede de abastecimento de água e a gente usa bastante lembrando que o diâmetro aqui é entrado em metros e a gente usa também algumas tabelas de classe de pressão como esse daqui em que cada diâmetro vai ter uma classe de pressão e cada classe de que é esse K7 e K9 é a classe de pressão que ele aguenta é quantos megapascal a tubulação aguenta de pressão interna em geral a gente dimensiona essas tubulações para um NPA mas vocês podem reparar aqui que as tubulações de ferro fundido todas elas aguentam no mínimo o dobro de pressão interna mas a gente normalmente dimensiona essas tubulações respeitando um NPA de pressão por segurança até por conta de deixar essa folga aqui para essa tubulação resistir a golpe de arete tá essa classe K7 e classe K9 são tubos de ferro tá ferro fundido e ferro ducto essa classe de um NPA aqui são tubulações de PVC ou MPVC ou de PAB tá materiais plásticos eu pulei vou pegar pra cá aqui eu tenho uma outra tabelinha que a gente também usa bastante que é qual é a velocidade máxima da tubulação em função do seu diâmetro falando de escomamento forçado tá pra respeitar os critérios de segurança então aqui estão os diâmetros das tubulações e qual a velocidade máxima que é adotado tá essa tabela do Azevedo e Neto que ela veio daquela fórmula lá essa tabela do Azevedo e Neto ela vem ela deu origem inclusive a NBR tá ela vem da própria NBR aliás ela ela deu origem a NBR então a gente tem aqui um comparativo de vazões então isso aqui é uma sugestão pra vazões velocidades máximas de escoamento dentro das próprias tubulações pra garantir a sua integridade física tá bom a gente falou dos tipos de escoamento tá escoamento a posição das tubulações em relação às linhas de carga do em relação a linha de carga peso-métrica em relação a linha de carga absoluta e o escoamento em função escoamento forçado em função de gravidade indo do ponto de maior energia pra menor energia agora a gente vai estudar como é que a vazão indo do ponto de maior energia pra menor energia como é que esse escoamento pode se dar bom uma tubulação qualquer tá uma tubulação de qualquer aqui indo de A pra B partindo da premissa que a cota piezométrica em A é maior do que a cota piezométrica em B então o fluxo vai de A pra B tá vamos imaginar que aqui entre 10 por segundo vamos imaginar lembra que a gente tá falando que a vazão equação da continuidade vazão velocidade por área é igual a constante tá lavou Z é da conservação então vamos imaginar que aqui esteja entrando 10 espera-se que em B saiam os 10 mas pode acontecer de que aqui seja uma uma rede que abastece residências então eu tenho uma casa ligando aqui uma casa ligando aqui uma casa ligando aqui uma casa ligando ali uma casa ligando aqui vamos imaginar que aqui saia 8 litros por segundo quer dizer que ao longo do caminho foram perdidos o somatório total de vazão vazão em marcha um total de 2 litros por segundo então total que entra igual ao total que sai então entrou 10 saiu 10 ok o cálculo da perda de carga nessa tubulação aqui ele não vai a vazão que eu uso para fazer o cálculo da perda de carga vamos lembrar da equação ela vai ser igual a um beta vazão elevado a N diâmetro elevado a N tá seja Rasen ou Darcy tá essa vazão aqui que eu vou utilizar para dimensionar a perda de carga entre A e B essa vazão ela não vai ser nem 10 e ela não vai ser nem 8 e ela também não vai ser 2 porque ela vai perdendo vazão ao longo do período então como é que o diabos calcula a perda de carga quando eu tenho isso aqui essa vazão saindo aqui da tubulação gente ó essa vazão saindo da tubulação a gente chama de vazão unitária tá chama de vazão unitária essa vazão unitária a gente chama ela sendo vazão unitária ela se dá em litro por segundo por metro de rede a vazão vai se perdendo ao longo da tubulação seja por furo por vazamento ou por abastecimento das residências tá como é que eu calculo porque que eu preciso saber como calcular essa perda de carga volta a repetir a vazão que tá entrando aqui é 10 é que tá saindo é 8 e tá perdendo no total aqui em vazão em marcha 2 vezes por segundo qual que é a vazão qual que é a vazão que eu vou utilizar pra calcular a perda de carga qual é a vazão que eu vou colocar aqui não é 10 porque entrou já tá perdendo vazão não é 2 porque 2 é um total que vai saindo e não é 8 porque 8 sai lá no final se eu usar 10 eu tô majorando a vazão se eu usar 8 eu tô minimizando demais e se eu usar 2 eu tô minimizando mais ainda tá pra isso pra isso nós utilizamos o conceito de vazão em marcha e a gente usa o conceito de vazão fictícia tá então resumindo a conversa vocês precisam ler o capítulo essa vazão pra calcular a perda de carga eu chamo ela de vazão fictícia então lembrando aqui a vazão que eu vou usar não é nem a de montante nem a de juzante é uma vazão fictícia é uma vazão que é a função da vazão de entrada e saída é bem simples calcular essa vazão vamos naquele caso lá tava entrando 10 tava saindo 8 a vazão que passa por aqui é uma QF é uma vazão fictícia nesse caso a vazão fictícia é vazão de montante quem não sabe o que é montante de juzante pelo amor de Deus para essa aula agora vai procurar no YouTube vai assistir a aula de topografia voltando para quem já voltou da aula de topografia montante 10 estou falando sério 10 litros por segundo vazão de juzante 8 e eu faço uma média simples simples então qual que é a vazão fictícia aqui nesse caso a vazão fictícia vai ser 9 litros por segundo então para calcular a perda de carga nesse entre A e D eu vou usar aqui a vazão vou usar 9 tá então esse é o conceito de vazão fictícia só que eu tenho uma outra vazão fictícia atenção vamos imaginar um caso e a gente tem aqui o seguinte ó entra 5 e aqui na ponta chega 0 entrou 5 litros por segundo saiu 0 como é que eu calculo a vazão fictícia professor vou calcular lá montante mais juzante dividido por 2 não quando a vazão de juzante for 0 quando essa vazão de juzante for 0 se aqui na ponta sai 0 não tiver vazão na ponta eu não posso aplicar essa equação nesse caso a vazão fictícia tá a vazão fictícia ela vai ser o que a vazão fictícia nesse caso ela vai ser a vazão de montante dividido por raiz de 3 tá imaginando que tá perdendo vazão aqui ao longo do caminho tá seja por vazamento seja por distribuição e aí nessa condição ó atenção nas equações de Haas em Darcy já falamos isso sistema internacional vazão é metro cúbico por segundo velocidade é metro por segundo então a vazão aqui eu vou entrar ela com metro cúbico por segundo tá tomem cuidado com isso aqui não fez tanto efeito porque eu somei as duas e dividi elas estão na minha unidade tá mas aqui a vazão entra com l metro cúbico por segundo então 5 vezes 10 a menos 3 para passar dividido por raiz de 3 eu vou fazer aqui 5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por raiz de 3 a vazão que vai passar aqui nessa tubulação o meu QF calculado eu já vou converter direto tá deu aproximadamente 2,89 litros por segundo tá eu converti atenção tá vai sair aqui vai sair aqui 2,89 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo e depois progressor onde você tirou é então de onde eu tirei tirei equação 1 metro cúbico tem mil litros quem tá fazendo um op ainda tá isso é física 2 então tá ali tá eu fiz a conversão então tirei o 10 a menos 3 ele fica 2,89 por segundo então vazão fictícia quando a vazão que tá saindo na juzante é 0 vazão fictícia é vazão de montante por raiz de 3 pra que que serve professor repetindo serve pra calcular a vazão serve pra calcular a perda de carga tá então repetindo lá na perda de carga unitária que é beta vazão elevado a N e diâmetro elevado a N tá pode ser Haase ou pode ser Darson pode ser Ferro e Psal pode ser a forma de base tá tem várias equações pra deter se você tiver lá em na Europa tem um outro tipo de equacionamento mas perde carga da mesma maneira a vazão que vai entrar aqui se a tubulação tiver vazão em marcha é nesse caso se a vazão de juzante for 0 vai ser a vazão de um montante raiz de 3 tá se a vazão de juzante for diferente de 0 a vazão vai ser a média montante de juzante dividido por 2 falei de vazão justiça já resolvi esse problema agora vamos falar de condutos equivalentes em um sistema tá isso tudo tá no capítulo 2 gente e é tudo aplicação dos conceitos do 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 capítulo 2 e 3 aqui no conduto equivalente o que que eu faço quem viu o eletromagnetismo vai lembrar de associação de resistências em série em paralelo tá o escoamento de água ele pode ser feito uma analogia com com sistemas elétricos tá então a perda de carga na tubulação ela também se dá em série em paralelo de maneira como nos circuitos elétricos e aí é o seguinte é vamos imaginar esse escoamento aqui tá é o escoamento entre A e B é o que essa equação aqui quer dizer tá gente a perda de carga entre A e B quando o escoamento é em série ele é o somatório do escoamento a perda de carga entre A e B é o somatório das perdas de carga em todas as tubulações que a compõem tá então pra saber a perda de carga de A e B eu vou calcular a perda de carga na tubulação 1 a perda de carga na tubulação 2 a perda de carga na tubulação 3 e a perda de carga entre A e B é o somatório das perdas de carga entre os tubos em série da equação eu tirei a vazão por que que eu tirei a vazão professor? porque a vazão é uma constante nos três tubos lembra da equação vazão é velocidade por área e a vazão é uma constante então o que vai variar nessas tubulações aqui é o que? é velocidade e área molhada tá quando eu diminuo a área molhada eu aumento a velocidade quando eu aumento a área molhada eu vou raciocinar de novo quando eu aumento o diâmetro eu aumento a área molhada se eu aumentar o diâmetro a velocidade diminui ao passo de que se eu reduzir o diâmetro eu reduzo a área molhada e pra mesma vazão passar eu preciso aumentar a velocidade tá e se eu aumentar a velocidade pega a mão e faz assim quanto mais rápido você mexer a mão não aquece mais rápido a mão então aquece a mão rápido aqui se você acelera quanto mais rápido mexer mais aumenta o calor na palma da mão não é? a mesma coisa acontece na tubulação quanto mais rápida a vazão na tubulação maior a perda de carga como professor? não estou conseguindo visualizar pega as duas mãozinhas e esfrega uma na outra quanto mais rápido mais quente a mesma coisa na tubulação quanto mais rápido a água passando aqui na tubulação maior o atrito maior a turbulência então maior a perda de carga então se eu reduzir o diâmetro pra mesma vazão a velocidade aumenta e a perda de carga também aumenta se não lembrar como? mãozinha junta esfrega uma na outra se eu estou reduzindo a velocidade eu aumento a perda de carga se eu aumentar a velocidade perdão aumentar a velocidade eu vou ter uma maior perda de carga pelo que? energia térmica não é uma coisa que está acontecendo na sua mão calor por conta por conta do aumento da turbulência e o escoamento ele também pode se dar em paralelo ele pode se dar em paralelo e o escoamento em paralelo é o seguinte a vazão que entra se não tiver vazão em marcha a vazão que entra é igual a vazão que sai né? se entrou 10 vai sair 10 vou ter Q1 Q2 Q3 tá? a perda de carga tendo tendo uma tubulação com bifurcação a perda de carga entre eu vou chamar aqui ó de A B e C a perda de carga AB é igual a perda de carga BC oh perdão a perda de carga A não A B e C confunde muito já tem A e B ali tubulação 1 tubulação 2 tubulação 3 a perda de carga na tubulação 1 nos limites tá? o delta H AB aqui ó é igual ao delta H da tubulação 1 delta H perda de carga tá? pelo amor de Deus então a perda de carga entre A e B aqui ela é a mesma na tubulação 1 a total a total é a mesma na tubulação 1 é a mesma na tubulação 2 e a mesma na tubulação 3 tá? porque eles estão em montante e juzante expostos a um único ponto de bifurcação tá? pra que diabo serve isso aqui que você tá mostrando professor? tem um exemplo na pochila esse daqui em específico serve pro seguinte tá? o somatório das vazões de entrada é igual ao somatório de vazões de saída mas ah eu quero analisar eu preciso analisar a perda de carga entre A e B eu vou precisar calcular a perda de carga em cada tubulação pra fazer a soma não precisa tá? se eu quero analisar a perda de carga entre A e B o que que eu faço? lembra lá da física tá? é eletromagnetismo circuitos em série e circuitos em paralelo no caso dos circuitos em paralelo eu transformo esses meus N circuitos em paralelo em uma tubulação de comprimento equivalente conceito muito parecido com conceito de comprimento equivalente lá das peças dos órgãos acessórios especiais mas aqui eu transformo essas três tubulações em paralelo em uma única tubulação de diâmetro equivalente vou dar um exemplo CTRL N olha aqui vamos imaginar que eu tenho aqui ó tá o reservatório água saem aqui três tubulações junta aqui no final A e B C outro reservatório R2 dizendo que o fluxo em R1 vai pra R2 tá? vamos imaginar que aqui seja uma tubulação de 8 polegadas e aqui sejam tubulações de 4 polegadas 3 polegadas e 6 polegadas quero calcular perda de carga total entre A e C tá? eu sei eu sei que partindo do princípio de perda de carga em série bastaria fazer o seguinte a perda de carga total é a perda de carga AB mais a perda de carga BC tranquilo calcular só que AB me ferrou ela tem três diâmetros vou ter que calcular uma por uma vai ser um inferno não precisa vamos ser prático vamos transformar essa tubulação em uma tubulação única 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 tá? e nesse caso eu quero facilitar minha vida eu quero calcular perda de carga entre A e C porque era total então o que eu vou fazer BC não é de oito polegadas então eu vou transformar o trecho AB em uma tubulação de comprimento equivalente de oito polegadas aí o trecho AC vai ser um comprimento único de oito polegadas muito mais simples de calcular como é que eu faço essa conversão professor? aqui ó equacionamento então o que é que eu quero fazer? eu quero transformar aquela minha tubulação vou até pegar a fórmula pra jogar lá lembrando gente eu não tô pedindo pra vocês decorarem fórmula não tá? nem no presencial eu pedia isso tem que saber aonde aplicar então olha aqui quero transformar essa tubulação em comprimento equivalente então vou jogar comprimentos fictícios aqui imaginar que aqui tem cinquenta metros aqui tem trinta metros e aqui tem vinte metros tá? então eu quero transformar essa tubulação vou chamar essa aqui de um essa aqui de dois essa aqui de três eu quero transformar AB em um comprimento equivalente de oito polegadas o que eu vou fazer? vamos lá eu quero transformar essa tubulação é aqui ó eu quero transformar em uma tubulação equivalente de oito polegadas então você vai colocar aqui em metro vou colocar aqui em polegadas só pra manter pra vocês verem onde que tá na tela oito polegadas fator de atrito que eu tenho que saber qual é e o comprimento que eu vou achar olha a incógnita aqui ó olha a minha incógnita L equivalente é isso aqui que eu quero achar aí vamos olhar ó trecho 1 6 polegadas elevado a 2,5 f1 eu tenho que saber elevado a 1,5 vezes o comprimento 1 é 50 vou fazer 50 elevado a 1,5 fazer a mesma coisa pro segundo tubo diâmetro 2 qual é? 3 polegadas então 3 polegadas elevado a 2,5 f2 elevado a 1,5 mais L2 30 30 elevado a 1,5 e a mesma coisa pro terceiro tubo 4 polegadas lembrando aqui esse d você vai colocar ele em metro tá? em metro é só multiplicar o polegado por 2,5 então 4 polegadas elevado a 2,5 f3 que é o fator de atrito 3 eu tô colocando o fator de atrito gente mas se for a equação de Hasen a gente deduz com coeficiente de atrito tá? também tem a equação pra Hasen tá? fator de atrito elevado a 1,5 vale pra equação de Hasen mais comprimento aqui era 20 metros 20 metros a 1,5 a hora que eu fizer essa conta aqui gente eu não vou fazer agora porque eu não fiz ela previamente tá? terminando de fazer essa conta o que que eu vou achar? eu vou achar esse L equivalente aqui ó eu vou achar um L equivalente de 8 polegadas então o que que isso aqui o que que esse meu cenário aí vai virar? meu cenário ali vai virar o seguinte aquela tubulação que tava daquele jeito agora ela vai tá assim ó A B C o que que eu tenho agora? eu tenho aqui vamos imaginar que aqui eu tenha calculado não fiz a conta mas vai vou chutar aqui eu calculei e achei 100 metros tá? então vou voltar aqui ó então A e B aqui eu tenho um comprimento equivalente igual a 100 metros de 8 polegadas vamos imaginar que o BC aqui eu tinha mais 120 de 8 polegadas como é que eu vou calcular a perda de carga total? agora é fácil agora é só calcular a perda de carga entre AC tá? do tipo beta né? você vai usar beta vazão AN diâmetro AM vezes o L equivalente tá? ok? aí eu calculo a perda de carga tá? e aí eu faço a continha normal que aí eu já tenho o comprimento total pra aplicar pra fazer o cálculo porque eu fiz a equivalência ah, perdão aqui tá corrigindo aqui é o LT tá? o LT o LT é igual ao L equivalente mais o próprio L da tubulação BC tá? então eu calculei o 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 é igual ao equivalente que eu calculei mais o LBC então é esse LT que eu calculo deixa eu apagar isso aqui ó eu calculo pra calcular isso aqui ó pra calcular a perda de carga unitária lembrando que pra calcular a perda de carga total entre AC lembrando que a perda de carga unitária ou eu calculo por RAS ou eu calculo por TARS professor tá? ou por RAS ou por DARS beleza? professor esse L equivalente é o mesmo do L virtual? e daí soma o que o o Paulo não decora definição não decora a formulinha decora definição então é se você olhar 10 literaturas 10 literaturas vão ter a nomenclatura diferente pra representar o que é esse L equivalente no caso que você está falando do Azevedo é a mesma coisa que o L virtual ah perfeito é que na apostila ele fala que é virtual se você entender o conceito ele pode chamar de calcinha branca que você vai entender que a aplicação é a mesma entendi então entenda o conceito não se se atenha a nomenclatura que aí de repente você sai pra trabalhar você compra um livro é eu nem sei como é que chamam isso na Itália mas de repente chama esse esse equivalente eles chamam de 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 ah na Alemanha tem um outro nome mas aprende o conceito da questão da equivalência que é transformar os tubos em as tubulações em paralelo que é o mesmo princípio da magnetismo transformá-los numa tubulação num comprimento linearizado tá é na Alemanha chamam de se não me engano é de comprimento linearizado comprimento linearizado linearizado alguma coisa assim tá então mas sim em relação a apostila é é é é virtual eu transformo as tubulações em uma só em em paralelo em uma tubulação de comprimento equivalente ou um comprimento virtual do diâmetro que eu quiser tá do DN que eu quiser beleza aqui como eu transformei uma tubulação de 8 polegadas eu deixei tudo todo ele todos os 120 metros com 8 polegadas então fica mais fácil se eu tivesse transformado numa tubulação equivalente de 4 polegadas aí eu ia ter que calcular aí eu entraria no caso de tubulação em série né aí eu ia calcular a perda de carga entre AB que é de 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 4 polegadas e mais a perda de carga entre BC que é de 8 polegadas então eu uso isso com inteligência tá em vez de eu aplicar razo e andar duas vezes eu faço uma uma equivalente a a tubulação de juzante ou a de montante né se for o caso pra unificar e ter um L um L equivalente um L virtual único pra toda a tubulação pra que eu possa calcular a perda de carga total do sistema de maneira otimizada tá mais alguma pergunta não professor eu queria ter perguntado no começo mas eu falei o senhor não me ouviu pode falar o senhor está me ouvindo agora estou ouvindo naquela situação lá que o senhor explicou sobre a questão do dos reservatórios né não sei não sei deve saber até melhor que eu né a sanessua eles tem um sistema que eles conseguem chegar na casa da pessoa né e identificar onde que está tendo o vazamento né porque normalmente as tubulações vai tudo tampada pelo piso e tudo mais aí por esse princípio aí que deve que deve funcionar o equipamento porque se você sabe onde que está sendo o ponto de maior energia e você conhece a tubulação da casa deve ser por esse princípio que eles conseguem identificar onde que está tendo o vazamento né ou não ou entendi errado na realidade não não na realidade isso está se referindo ao geofone o geofone ele é como se fosse um estetoscópio de médico e aí quando você tem vazamento você tem furo uma tubulação em algum lugar e ela emite ruído né ela vai emitir vibração então o operador do geofone ele tem que ser muito bem treinado pra pra entender o ruído se a caixa tá cheia e se o registro de entrada estiver fechado não é pra ter ruído nenhum na tubulação então todas as forneias fechadas a caixa d'água cheia e o registro de entrada fechado e aí ele vai andar o caminhamento da tubulação com geofone procurando o ruído de fluxo de água aí ele se tá tudo fechado a caixa d'água tá cheia não é pra ter fluxo então se tá ocorrendo algum fluxo ele vai estar vai ser por conta de algum furo na tubulação e aí ele vai identificar esse vazamento tá não é pelo princípio não é por conta de ventosa não tá é por conta de emissão de vibração mesmo entendeu entendi é por causa que eu eu meio que pensei por aquela questão assim de você saber de que os maiores pontos de energia a tubulação entendeu você entender não pra ver que o fluxo vai adiantar o fluxo vem tem que avaliar algumas coisas tem um trabalho meu com o ingresso o Jairo em que a gente faz uma validação de dados em relação aos pontos mais críticos que são os pontos de maior energia e os pontos em que você tem a maior pressão na rede e é óbvio onde você tem mais pressão a probabilidade de haver vazamento é maior então a gente até fez uma carta de risco de vazamento na rede de distribuição de água de um bairro aqui em Dourados e teve uma a gente fez a carta de risco depois cruzou com o histórico de vazamento deu 80 e 90 92% de correlação deu uma correlação de 0,92 uma correlação bastante alta mas tem a ver mas são coisas para você investigar você pode utilizar inclusive que é um exercício no capítulo 4 que ele pede para você estimar o ponto de vazamento em função da perda de pressão porque sim se eu tiver um vazamento aqui se eu tiver um vazamento aqui eu tenho um ponto que a vazão está saindo então se a vazão está saindo aqui eu vou ter perda de pressão então eu posso encontrar isso por conta de variação de pressão mas isso vai depender do tamanho do vazamento foi um vazamento muito grande não foi um vazamento tão grande assim é difícil eu encontrar ele por variação de pressão aí eu uso o geofone e mesmo assim quando eu estou usando o geofone o momento de procurar o momento de procurar a variação de vazão é na madrugada onde não tem consumo de água porque aí não tem trânsito não tem movimento as caixas d'água estão todas cheias e aí eu consigo com o geofone procurar vazamento mas sim eu posso também ver os pontos mais favoráveis de perda de água por conta de perda de pressão eu tenho uma pressão esperada para um determinado ponto ponto B eu tenho a pressão em A eu sei a perda de carga na população então eu teria uma pressão esperada em B se eu chegar em B e medir a pressão não é a que eu estou esperando ela é menor quer dizer que entre A e B eu tenho um vazamento tá vazamento ou gato tá eu sei que está tendo problema mais alguma pergunta não é professor obrigado me esclareceu é seguindo aqui na parte de sistemas equivalentes a gente tem um problema dos N reservatórios em geral eu cobro o problema dos três reservatórios em PO e em exame tudo aqui parte da da simplicidade de que sempre o reservatório de maior nível de água alimenta os reservatórios mais baixos tá e lembrar do que a gente falou que é o seguinte vamos imaginar aqui que eu tenho um ponto A B e C na rede na rede tá não estou falando do reservatório na rede na rede o que interessa não é o Z Z é a posição geométrica do ponto o que interessa não é o Z na rede o que interessa é a cota piesométrica na rede o que interessa é a cota piesométrica tá o que é a cota piesométrica vamos imaginar que aqui tenha x metros tá a cota piesométrica em A cota piesométrica em A é o que é o nível do reservatório tá é Z1 menos 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 delta H R1 ponto A se a cota piesométrica em A é o nível do reservatório menos o que ele perdeu de energia na tubulação até chegar lá se eu tiver que voltar a explicar de novo que delta H é perda de carga unitária vezes o comprimento da tubulação para a aula que vai vir as aulas anteriores tá que aí já está avançando no conceito então a cota piesométrica o que interessa é a cota piesométrica o que interessa é a cota piesométrica então se a cota piesométrica aqui a cota piesométrica em A se ela for vamos lá vamos dizer assim se a cota piesométrica em A for maior que a cota piesométrica em B quer dizer que a água vai de A para B se a cota piesométrica em B for maior que a cota piesométrica em A o fluxo vai de B para A então vou voltar lá no começo o fluxo se dá do ponto de maior energia para o ponto de menor energia então se a cota piesométrica se a cota piesométrica em C for maior do que a cota piesométrica em A não importa o desenho esqueça o desenho faz o cálculo da cota piesométrica se a cota piesométrica em C for maior do que em A o fluxo vai de C para A tá e aí essa análise conjunta você vai dizer quem abastece quem tá e para você fazer a resolução desse problema você faz uma resolução por teste de hipótese tá uma resolução por teste de hipótese como é que eu vou aprender isso professor tem um exemplo no porto para você desenvolver isso aqui vocês vão aprender fazendo o importante é que nesse momento é entender o conceito que o ponto de maior cota piesométrica ou seja o ponto de maior energia atende o ponto de maior energia atende o ponto de menor energia o fluxo se dá maior energia para menor energia não interessa na rede de abastecimento não interessa a cota geométrica do ponto interessa interessa sim interessa sim a sua cota piesométrica é óbvio gente que eu estou falando de uma tubulação que está na situação de tubulação 1 tá uma tubulação que está na situação de tubulação 1 qual é a situação de tubulação 1 toda a tubulação está a pelo menos 4 metros abaixo da linha de carga efetiva tá é nessa situação que eu estou dizendo não é da situação 2 3 4 5 ou 6 que são situações críticas tá estou falando da tubulação na situação em que todos os trechos da tubulação inclusive os pontos geometricamente mais altos eles estão a 4 metros da linha piesométrica tá e aí eu já vou trazer o conceito da rede de abastecimento para a rede de água a pressão mínima é 10 NCA e a máxima é 50 NCA o que quer dizer isso professor? o senhor vai explicar para você que a distância entre a tubulação e a linha de carga efetiva a mínima é 10 metros que é isso vai ser crítico no ponto mais alto da tubulação no ponto geometricamente mais alto e ela vai ser mais baixa mais baixa no no ponto mais baixo então aqui ela vai ser mais baixa não, perdão ela vai ser mais alta a pressão no ponto mais baixo então a pressão aqui a pressão máxima ela vai ser crítica pressão interna da tubulação ela vai ser crítica no ponto mais baixo da tubulação tá então pressão mínima de norma brasileira para a rede de água é 10 NCA e a máxima de 50 por que a mínima é de 10 professor? porque pela norma brasileira a água ela tem que ter energia para subir até um sobrado e o sobrado até a caixa d'água de um sobrado normalmente a caixa d'água vai estar posicionada a 10 metros a 8, 9 metros de altura então a caixa d'água a energia do sistema ela tem que ter disponível 10 NCA para chegar na caixa d'água do sobrado que pode ter ali 7, 8 metros de altura tá então por isso que eu tenho essa pressão mínima para a água ter energia para chegar na caixa d'água ah, mas e se a minha casa tiver 13 metros de altura aí você se fudeu tá porque a norma só fala 10 se a tua casa tiver 13 for um edifício aí você precisa colocar uma bomba tá que é o que os prédios fazem eles colocam uma bomba para jogar para o reservatório elevado nos prédios pela norma técnica a pressão da rede tem que ser 10 NCA com pressão mínima tá e não pode ser maior do que 50 se ela for menor do que 10 eu tenho que aumentar a pressão na rede colocar bomba se ela for maior do que 50 eu tenho que usar a válvula redutora de pressão a gente chama de VRP tá eu coloco uma válvulazinha para reduzir a pressão na rede para que ela não se arrombar ela não rompe e eu vou já estou terminando a aula eu vou passar para vocês dois conceitos mais primordiais que o primeiro é o conceito do golpe de ariete que é o que acontece naquele vídeo que eu mandei para vocês no grupo da sala se eu interromper bruscamente o fluxo tá se eu interrompo bruscamente o fluxo vocês não estão vendo o que eu estou vendo então não vai adiantar se eu interromper bruscamente o fluxo vocês conseguem ver a animação se eu fechar o registro pode até diminuir um pouco o zoom que dá para ver tá então se eu fechar o registro de uma vez ou se a bomba parar de bombear de uma vez o que acontece o fluxo se interrompe tá ele vai bater na válvula não sei aonde e ele vai retornar ele vai criar uma onda de propagação de pressão negativa nessa tubulação então vai chegar um momento em algum ponto crítico da tubulação e esse ponto crítico são os pontos mais altos tá gente ponto crítico é o ponto mais alto então quando esse fluxo dá o retorno por conta do fechamento rápido fechamento rápido de uma válvula ou desligamento rápido de uma bomba ele vai ter um contra-fluxo esse contra-fluxo a gente chama de golpe de arite uma porrada de pressão negativa na tubulação e essa pressão negativa ao mesmo tempo que o fluxo tá vindo ela vai voltar de ponto quando ela voltar no sentido contrário vai ter o ponto em que as duas massas líquidas vão se encontrar e a tubulação vai expandir nesse expandir se a pressão for muito grande a tubulação rompe como aconteceu no vídeo que eu contei pra vocês do Rio de Janeiro e tem um outro problema no momento em que a tubulação que o fluxo tá vindo de contra-fluxo que ele tá vindo no sentido contrário o que que acontece a tubulação além dela em algum momento ela se expor a uma pressão muito grande ela tentar explodir todo o fluxo todo o contra-fluxo que a gente vai estar falando aqui vai dar um ponto de pressão negativa então a tubulação nesse instante aqui ó tubulação aqui nesse instante nesse contra-fluxo ela vai o que? ela vai se contrair a tubulação que tava aqui normalzinha o que que vai acontecer com ela? ela vai se contrair por conta do fluxo negativo então ainda corre o risco dela se romper não no momento de maior pressão então o fluxo tava vindo aqui de boa vai de boa fechei o registro acontece o contra-fluxo essa tubulação aqui ó ela vai se contrair e nesse momento em que as duas vazões se encontrarem vai exercer uma pressão absurda sobre a parede da tubulação em grandes adutoras vai dar merda tá? vai dar merda então o que que vai acontecer? vai explodir a tubulação tem como evitar? tem tem sim por quê? porque eu já sei aonde vai romper e o que que acontece quando rompe? acontece isso aqui ó olha o regaço e ferra com tubulação isso aqui é tubulação de ferro ferro não tô falando nem de PVC porque as vezes se a tubulação for plástica ela tem um coeficiente de elasticidade um pouco maior se bem que adutoras a partir de de 500 milímetros a gente tem ferro de ferro porque ela tem uma resistência maior né que a de plástico ela aguenta aquela elasticidade mas ele ele racha além dele romper a tubulação ele racha ó isso aqui é ferro ó a rachadura aqui tá? ele regaça e racha então dá pra evitar? dá pra evitar isso não está no corpo tá? então não vou cobrar em prova mas você tem uma série de equações pra fazer isso aqui pra você verificar como é que você impede o golpe de alíete você pode colocar uma válvula de alívio o que que é isso? aqui na tubulação eu calculo o ponto em que ela vai romper e nesse ponto e nesses pontos que ela vai romper que são os pontos de alta eu posso colocar aquela ventosa então o que que vai acontecer? quando acontecer essa pressão negativa interna muito muito forte ele ele libera a água em vez de a tubulação romper essa válvula ela libera a água tá? ela libera a água pra atmosfera uma válvula a válvula de uma válvula a válvula ventosa ela também pode servir como esse sistema de antigolpe de alíete ele deixa a água liberar pra atmosfera então essa é uma situação a segunda situação é uma câmara de ar comprimido o que que é isso? então a gente não tá conversando aqui do contrafluxo que o fluxo vai retornar e aí a tubulação pode pode se romper então uma outra situação é quando quando o sistema verificar quando o sistema verificar que a bomba parou de funcionar ou que o registro fechou muito rápido na hora que ele detectar isso aqui em vez de em vez da válvula de retenção que vai ter aquele contrafluxo vindo aqui eu teria uma válvula uma válvula instalada aqui que injetaria ar comprimido pra quê? pra evitar o contrafluxo pra evitar o contrafluxo então na hora que ele formar o contrafluxo que a válvula perceber que a pressão na tubulação virou negativa ele injeta ar comprimido pra quê? pra barrar o ar aqui pra barrar o contrafluxo pra barrar o contrafluxo então não vai acontecer o golpe de arite ao introduzir o ar comprimido na tubulação tá e uma última alternativa é uma chaminé de equilíbrio que é o que que acontece na tubulação eu tenho lá a linha de carga efetiva né eu posso instalar na tubulação reservatórios de água que passam a linha de carga efetiva então se acontecer um problema de contrafluxo o que que vai acontecer? vai ter uma certa altura de água aqui vai ter um certo vai ter um certo H no reservatório em que em vez de romper a tubulação sobe o nível de água do reservatório então tá lá na tubulação o nível de água só o nível de água tá aqui né ele sobe um pouquinho depois ele retorna então ele consegue eu tenho reservatório isso eu chamo são reservatórios ao longo né isso eu chamo de equilíbrio eu tenho esses mini reservatórios que comportam essa oscilação de vazão pra evitar que a tubulação se rompa então eu tenho essas três alternativas pra fazer isso tá onde é que eu vou instalar essas válvulas se eu tiver uma tubulação aqui ó desse jeito pontos pra instalar a válvula essas válvulas aqui são sempre nesses pontos elevados sempre nos pontos elevados tá porque é aqui nesses pontos elevados em que vai haver a criticidade do rompimento da tubulação tá então é nesses momentos que vão haver criticidade eu vou colocar lá no Moodle um material de leitura com um roteiro de cálculo pra eu calcular se eu preciso ou não é todo o ponto alto que eu vou ter que instalar ventosa ou uma câmera de ar comprimido ou uma chaminé não não é em todo ponto tá tem uma condição hidráulica específica pra fazer isso tá eu vou mandar um roteiro de cálculo pra vocês em que lá vai constar uma rotina de cálculo mostrando quais são os cálculos necessários pra eu verificar se eu preciso ou não instalar uma válvula dessas na minha tubulação tá então vai estar um roteiro de cálculo pra vocês fazerem e com isso eu já municiei vocês de todas as informações que vocês precisam pra fazer os exercícios do capítulo 4 é óbvio que precisa ler o o o cap... ler o capítulo 4 tá e também ajuda bastante tava conversando com o Paulo a apostila tá também numa linguagem que pra muitos pode estar mais fácil então de repente lá na linguagem da apostila talvez a a linguagem esteja um pouco mais palatável para vocês então façam essa leitura tá eu vou interromper a gravação e aí eu vou